Graça e paz, irmãos, de Agapara, da Monte Carmelo, foi um prazer muito grande estar junto com vocês na sua surpresa, ao pastor Zilei. Eu quero agradecer a Deus pela vida de Zilei, por ele ser o homem que ele é, o homem de Deus que ele é. Parabéns, amor, pelas grandes bênçãos que o Senhor tem derrubado na tua vida e pela vida da igreja de Monte Batista Monte Carmelo. Infelizmente não vou estar aí com você, mas é por uma causa justa, né? Você sabe que essa é a causa justa, o nosso Malek, que é muito lindo, muito tranquilo, muito abençoado. E ele está aqui pra te agradecer também e pra te dizer parabéns, vovô. E ele também está dizendo que ele está muito ansioso pra te ver, viu? Então, parabéns, meu amor, que Deus te abençoe, nos abençoe, abençoe a igreja de Monte Carmelo, irmãos queridos que têm nos abençoado. Muito obrigada a todos, obrigada a vocês que estão cuidando de Zilei, minha ausência. E isso tudo, vocês não sabem o quanto isso nos cativa e nos leva a amar ainda mais vocês. Que Deus nos abençoe ricamente, nos abençoe juntos, até o dia que o Senhor quiser, que estejamos juntos com a igreja Batista Monte Carmelo. Que Deus nos abençoe, um grande beijo.